Olá, o meu nome é Rui Ludvino e hoje eu vou falar sobre as diferenças entre prospectar os mercados quentos, frios e mortos. Ora bem, há muitas pessoas que falam sobre estes três tipos de mercados, tá? Mas a forma de comunicar com cada um destes mercados é completamente diferente. Imagine cada um destes mercados com uma panela no fundo. O primeiro, você pode ter água gelada, no segundo a água morna e no terceiro a água está fervendo. Diga-me uma coisa, qual é que vai cozer um ovo mais rapidamente? E já agora, se você ainda não descobriu, o ovo é o prospecto. E ao cozer quer dizer que é fazer conseguir com que essa pessoa se cadastre. Ou que diga que sim ou que não para ver mais informações. Como é óbvio, a água gelada nesta panela vai levar imenso tempo até que o prospecto passe de frio para mordo e depois para quente. Claro que as pessoas até se podem cadastrar se tiverem mordas, mas será que elas se vão cadastrar se tiverem frias? Será que você vai enviar uma mensagem, um completo estranho, dizendo algo como Olha, cadastre-se no meu negócio, aqui está o link. E eles dizem, ok fantástico, aqui está o meu cartão de crédito. Nem pensar. Mas uns anos atrás até isto funcionava, mas hoje em dia nem pensar. Nem pensar nisso é bom. Não funciona. E você não pode sequer pensar em fazer isso. Assim sendo, o mercado quente são as pessoas que você conhece. Pessoas que você pega no telefone e pode enviar-lhe uma mensagem e as chances de elas responderem a você são grandes. E se elas não responderem a você, então seria bem estranho, não é? Do tipo, mamãe, porquê é que não respondeste? Isso é o mercado quente, não é? Família, amigos e pessoas que você realmente conhece muito bem. O mercado morno são os conhecidos, contactos que você tem como amigos nas redes sociais. Pessoas que você nunca falou ou quase nunca falou. São pessoas que conhecem você, você conhece eles, mas o contacto não é assim tão quente. Mas se você lhe enviar uma mensagem, será que eles vão responder? Algumas sim. Por sua vez, o mercado frio são as pessoas que você não conhece e elas não conhecem você. Certo? Agora, há o mercado, e este ninguém fala, há o mercado morno secundário. São as pessoas que conhecem você, mas que você não as conhece. Na verdade, até pode ter um mercado quente de pessoas que conhecem você muito bem, mas que você não as conhece. E este é o mercado escondido que você irá querer criar. De pessoas que conhecem você bem, mas que você não as conhece. Então, como é que nós atraímos este mercado? Primeiro, você consegue a atenção delas. E depois, damos valor. Ok? Por isso, para conseguir pessoas dentro do mercado frio, nós precisamos de boas imagens que captem atenção, bons vídeos e depois dar bom valor para essas pessoas. É assim que nós, ao darmos valor, colocamos as pessoas no mercado quente e as tiramos do mercado frio, atravessando elas através do mercado morno. Porque quanto mais valor nós damos, mais quentes as pessoas ficam. Certo? Agora, digamos que você envia uma mensagem a essa pessoa que está no mercado quente. Olá, João. Tenho visto que você tem aparecido nas minhas lives recentemente e comentado nas minhas postagens. Muito obrigado por isso. Esta pessoa fica logo toda entusiasmada, certo? O João agora está todo entusiasmado. E o que é que ele vai fazer? Vai responder. Vai se envolver ainda mais e dizer, puxa, este cara é muito bacana, é meu amigo, é uma pessoa normal como eu. E assim, você constrói esta lista quente de compradores em potencial, você contacta e quando chega o momento de você perguntar, Oi, João, só para saber uma coisa. Você estaria aberto em ver algumas informações sobre um projeto que eu estou a lançar ou que eu estou trabalhando? Ok? Faz sentido? Bom, e é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Se sim, clique em gosto, comente, porque a sua opinião é muito importante para mim. E subscreva o canal para mais dicas. O meu nome é Rui Ludovino. Tenha dia fantástico. Tchau, tchau.